Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que a gente tá chegando aí aos 22 mil com a meta de 30k, mano. Então deixe muito like, se inscreve no canal. E mano, tamo aqui com o Drop Ragnarok do Taquero, mano. Então comenta primeiramente qual a tua música favorita do novo Drop do Taquero. Enfim, hoje é o Taquero Fit Raids, que é o Invencível do Mikey, Mikey, eu acho que Mikey, do Tokyo Revengers. Um anime que eu tô hypado pra ver por causa das músicas, mano. Enfim, deixou teu like, se inscreveu no canal, comentou e ativou o sininho, né mano? Porque ativar o sininho, porque tem vídeo todo o dia, de dois a três vídeos e mais uma livezinha top, né? Então não esquece aí de se inscrever, beleza? E gente, bora pra tela de react, né? Porque é o que importa aqui, a gente quer ver essa delícia. E o Drop simplesmente tá incrível, né? Comenta aí também se tá achando incrível. Então bora lá. Já estamos aqui, né? Invencível, Mikey, Toque Revengers, Taquero Fit Raids, beleza? Então só bora, mano, só bora. Caraca, mano. Toquezão. Mano. Se mexer com o clã, toma na cabeça Desde menor o terror Treinado pelo meu avô Meu chute é potente, bem no estilo taekwondo O moleque me chamou O manga que o mandou Já cheguei chutando a cara Pra saber em quem eu sou O que vocês que só andam em grupinho Querem comigo E foi assim que então conheci O meu melhor amigo Caraca, mano. O vídeo o grupo foi crescendo Nunca deixando o outro na mão Quero que se foda com quem você veio Mexeu com o clã e tirou de canhão Dutora foram assaltar A moto pra de presente me dar Mas só durou até o tono escutar E meu irmão que teve que pagar Eu tento, eu tento, tento resistir Caraca, mano. Incrível, gente. Olha essa guitarra no fundo. Mas a vontade que reina aqui É otimató Que fica na minha frente Líder da tomã de Tokyo A lenda Sem mexer com o clã Toma na cabeça Sempre me controlo Além do que eu posso Só até mexerem com os meus amigos Se eu virei um ronco Vindo da minha moto Devem saber que vocês estão perdidos Caraca, moleque Dos nossos é que você lembra Muito meu irmão Comigo liderando Juro que juntos Dominaremos o Japão Se mexer com um Você mexer com todos Mói vista ferrada No três de agosto E o smoke derrubo E não manda no soco Um parça meu Nunca perto E se alguém aqui Não concordou Fala pra mim Que monstro que errou Nossa, que droga Você já desmaiou Foi mal é que meu pé escorregou Por mais que vocês tentem Não vão acabar Com a nossa amizade Gente, incrível, mano Eu sou das antigas Daqueles que nunca fogem do combate O caminho até nossos sonhos É bem longo, né? Foram tantas vezes Quase perdi a fé Já fiquei sozinho Eu sei como é Mas graças a outros amigos Ainda tô de pé Líder da turma De Tóquio A lenda Se mexer com o clã Toma na cabeça Sempre me controlo Além do que eu posso Só até mexerem com os meus amigos Se eu virei o ronco Vindo da minha moto Devem saber que vocês estão perdidos Caraca, moleque Que que foi isso, velho Incrível, mano Incrível O que eu queria dizer pra vocês, mano O primeiro link na descrição Vai ser o vídeo do Taquero, tá, gente? Vão lá, pelo amor de Deus, mano Vão lá, deixa o like Comenta, vem pelo Rafa Nunes Enfim, gente Enfim Vou dizer que Essa vibe rock and roll do começo A guitarrinha de fundo A guitarra não saiu, mano Ficou tipo Foda bagará E Toca Revengers tem essa pegada de De gangue De yeah Tipo, tá ligado? Essa coisa de rock e tal Então, mano Incrível Incrível que eles conseguiram pegar o Mike A história ali Um pouco E deixar ali incrível, né? Do clã Se mexer com o clã Tomar na cabeça Essas coisas Espero que vocês tenham gostado Tanto quanto eu Comenta aqui Qual que é o teu favorito Eu tô reagindo Eu acho que já saiu mais dois vídeos De Toca Revengers De personagens Draken e outros, né? Mas eu tô reagindo A recém do Mickey Então Fortalece, clã Fortalece Deixando muito like aí pra gente Comenta qual o react Que tu quer ver aqui Que eu vou trazer, beleza? Enfim Não esquece de comentar Qual o melhor Vídeo que saiu até agora Do drop Na sua opinião, beleza? Então, gente Valeu Falou E fui